O Congresso das Testemunhas de Jeová se inicia nesta sexta-feira com três dias de congresso e terá uma temática especial para este ano. Então nós queríamos convidar aqui o público a estar presente neste evento, o Congresso das Testemunhas de Jeová. Ele vai ser realizado no Centro de Convenções Carajás, aqui da cidade, e vai abordar a paciência. A paciência, o tema, seja paciente, esse é o tema para o Congresso deste ano, vai abordar como a paciência é essencial no nosso dia a dia. Ela é essencial para termos a verdadeira felicidade, cultivarmos bons relacionamentos, alcançarmos os nossos objetivos. Nós vivemos um dia a dia, às vezes, muito corrido, muito agitado, e às vezes fica difícil manter o autocontrole. Mas as palestras, os vídeos que lá serão abordados, vão nos ajudar a entender o que é ter a verdadeira paciência. Este congresso, ele vai ser realizado aqui em Marabá, vai sediar o congresso aqui na região sul. Serão 19 cidades que estarão aqui reunidas neste evento aqui na cidade. O evento é aberto a todo o público em geral e conterá com caravanas vindas de outros municípios para vivenciar este evento como ocorre anualmente. Então nós queremos convidar toda a população aqui de Marabá a estar presente neste evento. Todos serão bem-vindos. Será muito bom nós analisarmos alguns exemplos bíblicos de pessoas que são mencionadas na Bíblia, exemplos da natureza, o que nós podemos aprender da criação de Deus sobre a paciência. E serão apresentados, haverá tanto palestras, vídeos e entrevistas, casos reais, que vão nos ajudar a entender, segundo a Bíblia, o que é ter a verdadeira paciência. Ah, vale ressaltar que o cronograma será bastante extenso e finalizará com o batismo, como explica Cássio Vasconcelos. Nós teremos a exibição de um vídeo, o vídeo principal, onde o tema é Entregue o seu caminho a Jeová, no domingo, a parte 2. Então serão 92 vídeos, foi montado um telão para que todas as pessoas lá possam visualizar o vídeo. No sábado, também os que lá estarão presentes terão a oportunidade de presenciar o batismo daqueles que vão dedicar a sua vida a Deus. Esse será um dos pontos altos que os que estarão presentes lá poderão ver, presenciar e assistir.